Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e a minha convidada de hoje é a Luísa Ferro. A Lu também mora em Toronto e estudou Fashion Arts and Business aqui no Canadá. E hoje ela se dedica aos seus projetos pessoais, criando conteúdo sobre modo sustentável, minimalismo e oferecendo cursos de mentoria sobre como construir um armário mais consciente. Lu, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para participar do podcast. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Lu, então, para quem está acompanhando aí pelo YouTube, vai ver que nós estamos num cenário diferente. Gente, esse é o primeiro episódio do Moda na Mochila gravado presencialmente. Muito chique. Muito chique, nossa. Fiz aí o... me dei de presente, né? Esse setup novo aqui do podcast. Para quem não sabia, os primeiros episódios eram todos gravados no celular. E as conversas todas feitas pelo Zoom. E agora estamos aqui conversando com microfones e toda uma parafernália que eu nem sei. Só aprendi no YouTube e está aqui, está tudo certo. Então, me contem aí nos comentários se vocês sentiram diferença nesse áudio. Se estão gostando desse formato. Nem todos os podcasts eu vou conseguir fazer assim, porque nem todo mundo mora aqui no Canadá, né? Mas, pelo menos aqui agora no... em dezembro, os episódios vão ser assim. E também, vocês também estão vendo aqui no vídeo que a gente está usando uma roupinha de Natal, um suéter de Natal, também conhecido como o Ugly Sweater. O Ugly Sweater aqui. E... bom, vou começar já perguntando, Lu, pra ti. Você prefere o Natal no frio ou no calor? Ah, não está as prontas a pergunta. Ai, difícil. Eu tenho que dizer no calor, né? Porque eu estou com a minha família e tudo mais. Acho que sim. Prefere? Mas o no frio é encantador, mas é meio... É, eu gosto desse clima do inverno aqui, do Natal no Canadá. Porque a gente cresce vendo os filmes de Natal, né? Com a neve e tudo mais. E o primeiro Natal que eu passei aqui no Canadá teve muita neve. O segundo não teve tanta. Mas foi bem, assim, encantador, sabe? Tipo, esse foi o meu primeiro Natal. Foi bem legal. E... Ai, eu curto pra caramba aqui. Mas, claro, né? Estar perto da família é sempre... É sempre melhor, com certeza. É lindo, mas é frio, né? Então, bom... É... Começando do começo, sempre falo isso, né? Eu me conto um pouquinho como que você começou a se interessar por moda. Porque eu vi que você começou estudando administração e não moda, né? Sim. Como que aconteceu essa mudança na sua vida? Eu acho que eu tava já na faculdade e eu assistia aquele reality show, The Hills, da MTV, que tinha, assim, se passava, né? Nesse cenário de moda, onde as meninas trabalhavam com isso, na Teen Vogue. Então, todo esse cenário de revista de moda, photoshoots, style, não sei o que. Elas trabalhavam com isso e mostrava no seriado. E eu ficava enlouquecida. Falei, meu Deus, eu quero fazer isso. E aí, foi assim que eu comecei a me interessar. E isso foi depois da faculdade de administração? Isso foi durante, eu acho que esse seriado era, tipo, 2008. Eu entrei em 2008 na faculdade. Então, foi meio ali, naquela época. Na faculdade aqui no Canadá mesmo? Não, lá no Brasil. Ah, tá, tá, tá. É isso, lá no Brasil. Sim, entendi, entendi. E eu achei interessante, eu vi alguns vídeos no seu canal falando sobre o seu trajetório, né? E eu achei interessante que, tá, você fez administração e aí você começou a ter esse interesse por moda e você não se jogou direto na faculdade lá no Brasil. Você começou fazendo alguns cursos menores, né? Uhum. Então, naquela época, eu sou de Brasília, né? Brasília não é uma cidade, assim, muito... Com muito espaço no mundo da moda. Se eu pensasse assim, nossa, eu quero trabalhar com moda, eu tenho que ir pra São Paulo, tenho que ir pro Rio, sei lá. Em Brasília não vai ter nada. E os cursos que tinham lá de faculdade era voltado pra design. E eu não queria ser estilista, não era essa a minha pegada. Eu gostava da parte do behind the scenes, de trabalhar com as marcas, os desfiles, sei o quê. Todo aquele universo do seriado, né? Sim. E então, eu fui ver os cursos que tinham menores, assim, porque eu não queria fazer design. Então, foi o que eu fiz. Eu fiz tudo o que tinha disponível. Produção styling, co-hunting, consultoria de imagem, tudo que eu podia fazer, eu fiz. E aí, você se apaixonou por consultoria de imagem, tipo, mais do que todos os cursos, né? Era uma opção de trabalho, né? Uhum. E eu comecei a trabalhar em loja também, pra estar nesse universo. Eu tive uma oportunidade de fazer um behind, né? Assim, com a minha chefe, ela me levou junto. Ah, que legal. Pra escolher as peças, assim, era uma multimarcas. Aquela experiência pra mim foi assim, também, meus olhinhos brilharam. Falei, nossa, isso aqui é legal. Isso aqui é bem legal. Então, eu gostava de várias áreas. Principalmente, eu gostava de fazer, por exemplo, a vitrine da loja. Como era uma loja pequena, eu tinha muito espaço pra experimentar várias coisas. Apesar de eu ter sido contratada como vendedora, eu fazia vitrine, aí organizava evento, photoshoots, fui nessa viagem de compras. Então, eu tive muita oportunidade de ver várias áreas e eu me apaixonei por tudo isso. Eu gostava de tudo. Sim, é legal que tu falou isso, porque eu entrevistei outra menina, a Luísa, outra Luísa também, lá de Florianópolis. Hoje ela mora em Nova York e ela é personal stylist e personal shopper na Saks, que também tem aqui em Toronto, né? Hoje em dia, a Saks, a dona da Saks é a Hudson's Bay, que é uma empresa canadense. E aí, ela também comentou isso, que desde sempre a paixão dela foi mais pra essa parte, tipo, do backstage, não de realmente criar. E pra mim é interessante ouvir isso, porque eu vim do sul do Brasil. Então, eu sempre falo que o lugar que você nasce já meio que define um pouco o que você quer fazer na vida, assim, nessa parte da moda, pra mim, desse jeito. Porque lá, a maioria das pessoas que estudavam moda, que faziam faculdade de moda, iam pra essa parte da criação. Porque tem muitas empresas de lá que são da parte da manufatura e meio que tu acaba, assim, caminhando, assim. E na minha sala da faculdade, poucas pessoas, eu lembro, que queriam trabalhar como nessa parte mais do backstage, com personal stylist, com costurinha de imagem. Poucas pessoas. E eu acho interessante conversar contigo, com a Luísa e com outra Luísa, pra saber mais como é que funciona essa área, né? Essa profissão, mais uma opção dentro das carreiras da moda, que eu falo bastante aqui. E, bom, e aí, como é que tu veio parar no Canadá? Eu fiz um intercâmbio aqui, em 2010, então, no meio da faculdade de administração, quando entrou em greve, eu falei, vou aproveitar e vou fugir, né? Então, eu vim passar oito meses no Canadá, em Vancouver. E aí, quando eu voltei pra continuar a faculdade e voltar à vida, pra mim, não consegui mais, assim, me adaptar, sabe? Eu sentia muita falta da qualidade de vida, a estrutura que eu tinha aqui, a liberdade, segurança. Então, eu comecei já, ainda na faculdade, já, assim, vou formar e vou voltar pro Canadá. Entendi. Então, eu comecei a pesquisar como que eu ia emigrar e botei isso na cabeça e eu sou, assim, quando boto uma coisa na cabeça, eu vou. E foi isso. E, bom, aí tu fez esse intercâmbio, voltou pro Brasil, terminou a faculdade, fez alguns cursos lá. E como que tu chegou na decisão de escolher Toronto? Porque, falando de Canadá, né, tem três principais cidades, assim, que existem empregos de moda. Montreal, Vancouver e Toronto. O que que te fez escolher Toronto? Então, foi meio sem querer, porque eu queria, inicialmente, voltar pra Vancouver. Eu já conhecia a cidade, né, já sabia ali onde eu quis esperar. Só que, o único lugar que tinha o curso que eu queria, era na universidade e era muito mais caro do que um college. Entendi. E aí, eu pensei, ok, tem o Toronto e Montreal, porque eu vi que Montreal era o polo de moda. Eu até entrei em contato, nossa, nos Facebook, eu mandava mensagem. Eu encontrei uma menina, uma brasileira, que me ajudou muito, porque ela fazia esse curso em Montreal. Montreal, tirei todas as dúvidas com ela, só que Montreal também era um pouquinho diferente, por ser o Quebec, o processo de imigração era um pouquinho diferente. Tinha que ter francês, blá, 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 blá. Eu falei, vou pra Toronto, que é o mais barato e o mais fácil, assim, sabe? Então, meio foi sem querer, eu não conhecia Toronto, eu, na verdade, eu achava que eu não ia gostar daqui, achava que ia ser, tipo, igual São Paulo, aquela cidade grande, aquela loucura. Eu falei, nossa, eu não vou gostar, mas eu vim, eu falei, depois eu vejo. É, eu até que faço essa comparação, assim, Toronto é mais o São Paulo do Canadá, Vancouver é mais o Rio de Janeiro do Canadá, porque, né, tá lá na costa, costa oeste. E Montreal talvez seja, sei lá, Curitiba, não sei se tu conhece Curitiba. Não conheço. Paraná. É, talvez, acho que seja isso. É, eu não sei, mas eu acho, eu não acho Toronto mais igual a São Paulo, não. É porque, talvez, a minha visão de São Paulo é um pouco mais negativa, assim. Eu morei lá em São Paulo e eu adorei, eu acho que, talvez, até no início, eu tive um pouco de preconceito em me mudar pra lá, mas depois que eu fui, eu me apaixonei pela cidade, moraria lá de novo, tranquilamente. É, então, eu não sei se eu moraria, eu não consegui nem morar pra São Paulo, esse era o meu, minha comparação, entendeu? Entendi, entendi. E, ah, tu pode, tu comentou ali sobre universidade e college, né, tu pode falar um pouco pra gente o que que é essa diferença entre a universidade e o college? Pelo que eu entendi, é, a universidade é mais, são cursos mais longos, mais focados na área acadêmica, assim, mais teórico, vai ler muito, vai fazer pesquisa. Não é tão profissionalizante, né? O college é mais voltado pro mercado de trabalho, mais, assim, direto, aprende pra aplicar, eles te ajudam muito a encontrar já um emprego e tá bem focado nisso. É, isso é um assunto que eu sempre gosto de trazer aqui, porque no Brasil não tem tanto, né, essa diferença, assim, tu vai pra faculdade, vai pra faculdade, é quatro anos, quatro anos, não tem tantas opções, assim, de college, porque o college também é considerado um nível, assim, superior, né, e no Brasil tem os cursos técnicos, mas não é considerado um nível superior. É, então, eu sempre gosto de trazer esse assunto pra explicar pro pessoal essa diferença, e me conta mais sobre como que foi fazer college aqui no Canadá, era puxado, tinha aula todos os dias? Sim, muito puxado, aula, assim, eu tive até sorte no meu programa, é, sempre eu conseguia um dia off da semana, então, geralmente eram quatro dias na semana, mas porque, no meu programa, eu tinha a liberdade de escolher minhas próprias turmas e horários, eu podia montar, não, nem pra todo mundo é assim. As tuas matérias tu podia escolher? Eu podia montar o meu schedule. Nossa, que legal. Aham, eu tinha as matérias obrigatórias, mas ela tinha diferentes opções de horários e turmas, então, eu podia montar, e aí eu sempre deixava a sexta-feira livre ou a segunda, entendeu, pra emendar ali. Então, eu tinha essa liberdade, mas era aula, assim, de manhã até o fim da tarde, no dia, então, o dia inteiro, muito trabalho de assignment mesmo, toda semana, tinha alguma coisa de todas as matérias, todo semestre era, no mínimo, seis matérias, então, era muita coisa, e aí, tem a semana de provas, tudo junto, então, todas as matérias de uma vez, é a semana que a gente morre, né, então, era muito, muito puxada, muita coisa, trabalho em grupo, trabalho individual, apresentação, tudo, tudo se imaginar. É, tem uma coisa que falam aqui, que ser estudante aqui no Canadá, na América do Norte, na Europa, é uma profissão, né, você vai trabalhar só nas férias de verão, quando não tem aula, e aí, pra fazer uma grana, mas, é diferente da minha experiência que eu tive no Brasil, que eu conseguia conciliar o trabalho full-time, das sete e meia até as cinco e meia, e depois ir pra aula e fazer os trabalhos, tipo, eu conseguia conciliar isso, e aqui é meio que impossível quase fazer isso, né. Eu admiro quem consegue, pra fazer um part-time, enquanto você tá fazendo college, é muito puxado. Tu trabalhou durante o college? Não, 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 não rola. É, assim, eu tinha que escolher, eu sabia que, se eu, rola, mas as minhas notas não iam ser... Sim, sim, sim. Ah, é verdade, eu acho que eu entrevistei outra menina, a Michelle Garcia, ela também fez faculdade, é, college, acho que foi no Humber também, e ela falou que ela fazia estágio, trabalhava durante a faculdade, mas ela falou que ela não conseguia se dedicar muito ao college, não. É, porque não, não dá. Eu chegava em casa, você tem aula, imagina, e aí pega o transporte público. Sim. Uma hora, uma hora e meia pra chegar em casa. E ainda tem que fazer coisa em casa, e não tem ninguém pra te ajudar, tem que cozinhar, tem que limpar, então, assim, ó, é loucura. É muito puxado. É, aqui tudo é muito longe, né, eu não sei como é que é em Brasília, mas lá da cidade que eu sou, lá de Joinville, é, se é mais de 15 minutos de distância, nossa, tu mora muito longe, e é tudo assim, tu pega um Uber é 10 reais, sabe? Brasília também. E aqui, qualquer lugar que tu vá, mesmo que de carro, vai, tipo, no mínimo, meia hora. Meia hora, assim, pra você vir ali na esquina. É, assim, tem, só pra explicar, tem, assim, tem mercados próximos de casa que eu consigo ir andando, mas se você quer ir no mercado um pouco mais distante, por exemplo, uma Cosco da Vida, que é o mercado atacadista, aí você tem que pegar a estrada, ou se você quer ir na Ikea, que é uma loja de móveis muito famosa aqui, também tem que pegar a estrada, então, todas essas coisas, assim, que a gente fala. E também, por meu trabalho também, eu dirijo uma hora de distância, e eu acho que no Brasil eu ia ficar muito mais assim, meu Deus, tem que dirigir uma hora, é muito longe, e aqui vai tranquilo, assim, porque é meio que comum, muita gente faz isso. Muito. No início eu tive dificuldade de me adaptar, porque Brasília, 15 minutos, acabou a cidade, você já atravessou tudinho, assim. E aí eu demorava uma hora e meia pra chegar na aula todos os dias, imagina, pra ir e pra voltar, era uma loucura. Eu demorei pra adaptar, mas hoje em dia, pra mim, já meia hora é o mínimo, assim, já tô esperando. E aí, que aulas que você fez nesse college? Nossa, eu fiz tudo um pouco, assim, era um curso bem tipo administração, que a gente estuda um pouquinho de cada coisa. Porque é business, né? Que é business, só que bem focado na área de moda, então, todas aquelas coisas que eu via no seriado, eu aprendi um pouquinho, desde, era bem específico de vitrine, então, visual merchandising, ou buying, wholesale. Nossa, me ajuda aí a lembrar, Mari, das coisas, das opções que tem. Social media, até marketing, a parte de produto mesmo, produto e desenvolvimento. Ah, tinha a parte de criação também. Tinha a parte de estudar, tipo, tecidos, acabamentos, mas não costurar nada. Entendi. Então, é um curso, assim, que é focado pro business, e aí, também, se você quer trabalhar como buyer, por exemplo, como a Cauta Experiço do Brasil, também tem essa opção, porque você precisa conhecer um pouco do produto, né? Conhecer dos tecidos, pra saber se é de qualidade ou não, pra comprar ou não. Então, meio que nesse estilo, assim. Exatamente. Tinha várias opções, formadas, você poderia optar qual área você queria seguir profissionalmente. Então, tem bastante opção. E qual matéria que foi a tua favorita? Eu gostei muito de buying, na verdade, dos dois, de compra e venda. Que a gente, eu me lembro até, um dos exercícios era você simular, né? Que você pegava roupa, você tinha que vender pro povo que tava assistindo e tal, achei muito legal. E eu gostei, também, de vitrine, montar vitrine, criar, tipo, todos aqueles conceitos e fazer as coisas assim. E a parte de computador me ajudou muito. Porque a gente aprendeu Adobe, né? Então, InDesign, Illustrator, toda essa parte, também, que eu uso hoje no meu trabalho. Então, é muito maravilhoso. Entendi. Porque tu não usava isso quando... Você começou um canal no YouTube quando, na realidade? Eu tô emendando aqui o assunto agora. Eu comecei em 2014. Mas, é... Eu fui aprendendo a fazer sozinha, assim. E aí, eu usava só pra editar vídeo. Mas, assim, é... Eu aprendi um pouquinho de Photoshop, Illustrator e InDesign. E o InDesign, eu uso muito hoje. Por exemplo, pra fazer e-book ou revista, fazer capa de revista. Tudo você faz no InDesign. E me ajudou muito a... A vida, né? Facilita a vida, que é uma beleza. Nossa, com certeza. Até... Até... Quem faz, por exemplo, engenharia, né? O meu marido, ele fez engenharia mecânica... Mestrado em engenharia mecânica. E... Até ele, às vezes, me pedia algumas dicas de como usar o Photoshop pra arrumar umas imagens lá. Pra colocar em artigo, as coisas assim. Então, ajuda, acho que, muita gente além do design. Sim. E... Bom, como é que foi essa entrada no mercado de trabalho? Como é que foi... Eu sei que você fez um estágio, né? Numa marca aqui de Toronto. Como é que foi, assim, esse período de procurar esse estágio? Foi tranquilo? Demorou? Então, eu escolhi um curso que tivesse um estágio obrigatório. Porque eu sabia que ia me ajudar depois. E, no meu caso, o último ano, os dois semestres, um era obrigatório e o último era opcional. Só que eu peguei também. Porque, bom, eu já tô trabalhando. Vou continuar trabalhando. Então, eu, naquela época, então já, tipo, metade do college. Segundo ano, eu já sabia que eu queria trabalhar com sustainable fashion, né? Então, eu comecei a só pesquisar vagas de estágio na área sustentável. Então, eu botava, literalmente, moda, tipo, sustainable fashion e via o que tinha. E, antes de terminar, eu conversei com a minha coordenadora do curso, porque é que eu acho muito legal essa abertura que eles dão. E eu falei pra ela, eu falei, eu quero essa área, tipo, se você souber de alguma coisa, me manda. Falei com a minha professora dessa matéria. Eu gostei muito disso. Se você conhecer alguém, eu quero fazer meu estágio nisso. E, então, eu fui pesquisando e a minha coordenadora me indicou. Começa a pesquisar no verão, porque eu começava em setembro, né? Porque, quando chegar setembro, você já tem alguma coisa encaminhada. Foi isso que eu fiz. Então, no verão, eu mandava, assim, sem pretensão. Falei assim, ah, tô aqui, vamos ver se rola, sabendo que isso ia começar em setembro. E aí, eu vi esse job lá, Post, que era justamente uma marca sustentável de upcycle, acessórios reaproveitados. Eles usam materiais pra refazer e tal. E eu falei, nossa, ia ser perfeito. E era tudo, assim, porque é uma marca pequena. Sim. Eu ia fazer um pouquinho de tudo. Que era o que eu já sabia no Brasil, que eu tinha estudado. Então, ia ser perfeito. E aí, deu certo. E como que surgiu a vontade de trabalhar com moda sustentável? De onde que veio isso? Ai, eu acho que nesse período todo eu tava fazendo vídeo no YouTube, né? Isso tudo junto. E em 2015, que eu descobri o minimalismo, e eu assisti aquele documentário The True Cost, que tem Netflix maravilhoso, e aquilo mudou minha vida. Falei, nossa, eu preciso falar isso pras pessoas, as pessoas precisam saber disso. Então, eu comecei a gostar dali, comecei a mudar minha vida em questão de como eu consumia, eu mesma, ali. Então, tava indo pro Canadá, tinha que juntar dinheiro ali, foi maravilhoso. Porque, né, mudou, assim, foco total, não vou comprar mais roupa nenhuma. Ah, até é só falar um negócio, tem uma influencer que eu amo, que você provavelmente também conhece, que é a Joana Moura, do O Ano Sem Zara, e ela lançou um livro agora. Eu vi! Ai, eu tô louca pra ler. Eu também, eu vi, eu até marquei, salvei no Instagram. Mas, é, então, eu comecei a me encantar pelo assunto e querer compartilhar com as pessoas. Tive uma matéria disso aqui, que aí, quando eu tive essa matéria, eu falei, meu Deus, é isso. Tipo, apaixonada completamente. E aí, foi isso, falei, quero trabalhar com isso, quero me envolver nessa área. E aí, você mandou o seu currículo pra essa empresa e deu certo. É, e quanto tempo que você ficou lá? Caramba, eu fiquei lá quase dois anos, porque o primeiro estágio no primeiro semestre eu fiz, o segundo eu peguei como opcional e fiz com ela também, então já foram oito meses. E no final ela me contratou, part-time, meio período, e aí eu fiquei com ela até, nem me lembro, até 2010, até antes da pandemia, eu acho, até 2019, não sei, talvez, não lembro. Eu vi um vídeo seu que você comentou que o estágio não era remunerado, né? Não. E muitas empresas aqui também não pagam o estágio. É muito raro alguém pagar o estágio. Ai, isso me deixa muito chateada. Assim, eu acho que eu faria a mesma coisa, eu iria me jogar e, sabe, tipo, também iria pegar o emprego que eu quisesse, não importa quanto dinheiro eu iria receber por aquilo, ou zero dinheiro. Mas eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que começar a trazer para o mundo da moda, por que que eles fazem isso? É muito, eu não acho que é só da moda, eu acho que é aqui. Em geral? É, aqui os estágios, em geral, não são remunerados. A não ser que seja uma empresa muito grande, que tem dinheiro sobrando. É, eu lembro que eu conversei com a Michele, a Michele Garcia, até depois eu coloco ali na descrição qual que é o episódio, e ela comentou que ela fez um estágio na Jo Fresh, que é uma grande empresa aqui no Canadá, e também não era remunerada. Sim, é uma que deixa. É, acho que é o costume deles. Cultural. Pois é, cara, esse é um ponto negativo. É, é um ponto negativo. Eu não sei, eu nunca fiz estágio no Brasil, para te falar a verdade. Eu fiz curso técnico de moda no Senai. Hoje eu falei umas mil vezes aqui, tá ficando meio chato já, pessoal. E aí, logo depois, eu consegui um emprego como assistente numa empresa de fabricação de tecidos, tecidos de tecidos para lingerie, para sportswear, pijama, e fazia as estampas lá, fazia as colorações, e comecei como assistente, nunca tive essa parte de estagiária. Você pulou o estágio, maravilhosa. Pulei o estágio, e aí, assim, eu não cheguei, eu não lembro muito bem como que foi na época da faculdade, porque eu já estava trabalhando aí na época da faculdade, né, eu fiz matéria de estágio, mas meio que assim, tipo, fake, né, porque eu já estava trabalhando lá, aí eu só fiz, cumpri tudo certinho, fiz um artigo sobre o meu estágio e tudo mais, mas eu já estava trabalhando, não fazia meio que assim sentido nesse caso, mas eu não lembro qual foi o nível de dificuldade das meninas da minha sala para conseguirem um estágio lá e se era remunerado ou não, sabe, no Brasil. No Brasil, acho que sim. Geralmente é remunerado, né? O meu eu lembro que eu recebia também, eu não lembro quanto eu recebia, 600 reais, 800, talvez, mas com certeza, acho que no Brasil isso é trabalho. Depois vocês comentem aí, ah, então, vou fazer pela primeira vez, o Spotify tem um negócio ali, que são enquetes que eu nunca usei na vida, eu vou colocar ali, se você já fez estágio, era remunerado ou não, vou colocar ali, pessoal. Tem que ser, gente, trabalhar de graça ninguém merece. É, bem chato. Eu lembro que os meus pais sempre me apoiaram muito nessa minha carreira da moda, nunca questionaram muito. A única vez que a minha mãe questionou, um pouquinho assim, mas foi por menos de cinco minutos, foi quando tinha um parente nosso que o filho dela estava começando um estágio e pagava mil reais. E o trabalho que eu estava trabalhando, que não era estágio, que já era, tipo, um trabalho, né, CLT e tudo mais, estava me pagando, tipo, um pouco menos que isso. E eu estava trabalhando lá, sei lá, um ano já. E ela falou, pô, mas será que vale a pena mesmo? Moda, Mariana? Mas daí eu não falei nada, não briguei nem nada, mas, mas assim, tipo, não me deixei abalar por isso e deu tudo certo, no fim das contas. Sim. É, consegui melhorar o meu salário, mas, mas enfim, eu acho que esse é um ponto negativo aí que poderia ser melhorado no Canadá. Sim, sim. Com certeza. Outra coisa também que eu vi, que você já falou num vídeo, é que quando você fez esse estágio lá em Vancouver, pela primeira vez aqui, quando você estava aqui no Canadá. O intercâmbio? É. Desculpe. Quando você fez esse intercâmbio para Vancouver, você já começou a ficar de olho nas marcas canadenses, né? A sua mãe de família lá do estágio, ela te contou um pouco mais sobre quais marcas que eram canadenses e falou como os canadenses valorizam as marcas canadenses, as marcas feitas no Canadá. Só que a realidade é que muitas marcas não são produzidas aqui, né? O design é feito aqui, mas a maioria é produzida fora do Canadá. Eu estava lendo até um artigo que falava que 95% das roupas vendidas no Canadá são feitas fora do Canadá. Provavelmente China. Sim, China, Bangladesh e tudo mais. E até a gente pode começar a falar isso. Tu lembra quais marcas que ela citou, assim, a canadenses naquela época? Sim, foi... Eu acho que foi na minha primeira semana. Ela falou, pegou um final de semana antes da minha aula começar, falou, vou te levar, né? Fazer o caminho com você da escola. E aí depois tinha uma rua lá, principal, como se fosse a nossa rua, sei lá, Queen Street aqui, que tem todas as lojas. Aí a gente foi passear nessa e ela ia apontando assim, olha essa... Então era Lululemon, que é a de roupa de ginástica, que é muito famosa até hoje, só que é muito mais famosa em Vancouver. Hoje em dia... Em Vancouver você vê as pessoas usando a marca em todo lugar. É, eu acho que hoje em dia tá... Assim, questão de... América do Norte tá bem famosa, assim, em geral. É, cresceu muito. Em muitos filmes eles citam, às vezes, tipo... Lululemon foi uma... Dynamite, que é de Montreal, que é da mesma companhia da Garage. É... Aquela Roots, que é bem canadense. Acho que foram essas, assim, basicamente, que eu me lembro. E eu lembro, inclusive, que quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a olhar se essas marcas ofereciam um programa de estágio, porque eu já queria voltar e já queria trabalhar nessas marcas. É, isso é uma coisa que eu pequei um pouco quando eu vim pra cá, porque eu tava trabalhando com moda no Brasil já há uns seis anos. E aí, quando eu vim pra cá, eu meio que pensei, ah, não quero umas férias da moda, sabe? Não quero mais trabalhar com isso por enquanto. Aí, vim pra cá, estudei um pouco de inglês, fiz brigadeiro pra vender, como muitas pessoas fazem. E depois acabei decidindo voltar pro meu ramo. E eu não tinha pesquisado nenhuma marca canadense. Eu achava que era meio que, assim, tipo, impossível trabalhar, que quase não existiam marcas de moda aqui. Mas foi um erro meu, porque não é porque as marcas não são produzidas aqui que não existe trabalho de moda aqui, né? Tem muitos escritórios de moda aqui, tem muitas marcas que, como eu falei, 95% das roupas que estão aqui não foram produzidas aqui. Mas muitas delas foram criadas aqui, né? E todas as marcas que a Luísa citou agora, a Roots, a Lululemon, elas são criadas no Canadá, mas são feitas na China ou Bangladesh. E outras marcas que são produzidas aqui no Canadá mesmo, elas têm um... Retail price? Elas têm um preço. Um preço final mais elevado. Com certeza. Porque aqui o salário mínimo é mais alto do que, né? Na Ásia, em alguns lugares da Ásia. E só pra citar pro pessoal, eu até fiz um post sobre isso, sobre marcas feitas no Canadá. É a Canada Goose, que é de casacos. E casacos, tipo, mais caros, na faixa, tipo, de mil dólares. Também tem uma marca mais, assim, tipo, sustentável, com essa pegada sustentável, como se você conhece, que é Encircled. Eu sei que eles têm um... Eu até conheci a dona. Conheceu? Legal. Então, depois conta mais pra gente sobre isso. E também é feita aqui no Canadá, não é tão caro quanto a Canada Goose, mas tem aí esse preço final embutido aí as horas do trabalhador, né? Até tava vendo um comparativo sobre média salarial. Aqui no Canadá, a média, a hora do trabalhador mínimo, né? Varia entre 11 dólares e 16 dólares por hora. Esse é o salário mínimo aqui no Canadá. E lá em Bangladesh, deixa eu pegar aqui de novo, porque eu não falo besteira, um artigo falava que o equivalente a 113 dólares por mês. O mês inteiro. Então, isso acaba influenciando muito no preço final, né? Com certeza, com certeza. E também, outro dado que eu tava lendo, vou começar a falar mais sobre dados agora, é que existiam muitas empresas, marcas, designers de moda aqui no Canadá na década de 70 e 80. Mas o governo vinha percebendo umas mudanças no mercado e aí eles começaram a falar pro pessoal, Ah, então, isso foi tipo o Ministério Federal da Indústria, do Comércio e da Exportação, falando, ah, acho que a gente vai ter que começar, tipo, meio que desacelerar aí essa produção aqui no Canadá, porque vem umas mudanças pela frente e não são muito promissoras. E aí, só pra vocês terem uma ideia, nessa década de 70 e 80, existiam 200 mil canadenses trabalhando na área, tipo, de vestuário e têxtil, e hoje em dia existem 20 mil só. Uau! Eu não sabia disso. Isso foi por conta que a China entrou no, deixa eu falar pra não falar besteira, World Trade Organization, e lá em 2005, o Canadá cortou as taxas de importação. Então, aí que começou toda essa questão, tipo, do fast fashion e tudo mais, e os norte-americanos tiveram muito acesso a essas roupas baratas, e deu no que deu, né, o que a gente tá até hoje. E que pessoas como a Luísa estão tentando ajudar a gente a consertar aí. É difícil, é difícil porque a gente, mesmo o consumidor sabendo, assim, nossa, vou apoiar local business, né, vou apoiar essa marca que eu sei que é canadense, mas a gente não tem, a gente não vai além disso, pra saber de onde vem, quem tá fazendo, se tá sendo feito aqui ou fora, e a questão da China, assim, a abertura, se for comparar o preço, não tem como, as marcas, assim, não tem, é uma escolha que a marca tem que fazer desde do início. Você vai ser ética ou não? Porque, assim, não tem como, sabe, é muito difícil. E eu tava até vendo um documentário esses dias, mostrando algumas marcas aqui, porque vira e mexe, aparece aí na mídia alguma factory, alguma fábrica de, lá na China, ou nesses países que tem bastante produção, principalmente pra marcas norte-americanas, e aí explode algum, alguma notícia de trabalho escravo, de, é, com imigrantes, com gente de coisa ilegal, que super horas de trabalho sendo mal, né, pagos, tipo, paga centavos por hora, sem descanso, toda essa história. E o que, as marcas aqui, elas não se responsabilizam por isso, porque elas falam, não tem como a gente saber o que acontece lá, é, isso passa em mãos e mãos de mil pessoas até chegar lá, tipo assim, é distante dele, sabe? Não tem como a gente controlar isso. E aí não é justo, né? Tem uma história pra contar. Vai. É, a minha chefe, não, é, a fundadora de uma das marcas que eu crio hoje, que é a Flapjack Kids, ela contou uma história uma vez no podcast que eu ouvi, é, que assim, quando ela começou essa marca, ela não tinha muita noção, tipo, do mercado, ela era advogada, ela tava se jogando nessa, no mundo da moda aí, sem experiência nenhuma, e aí ela começou a procurar por fornecedores, fora do Canadá, lá na China, e aí ela foi, entrou em contato por e-mail, tudo mais, mas ela tava achando um negócio meio esquisito, e aí ela falou, eles estavam enrolando ela por e-mail, mandando um monte de, é, talvez, não lembro muito bem se eles iam cancelar o pedido ou algo assim, mas estavam enrolando ela, e aí ela falou pro marido dela, vamos entrar no avião, vamos pra lá amanhã, ver esse negócio, ver o que que tá acontecendo naquela fábrica, e aí ela chegou lá, tava tudo bonito, tipo assim, vários banners com a logo da empresa, e fizeram uma apresentação, assim, boa pra ela, falando que não, tá tudo certo, vamos entregar na data, tá tudo tranquilo, fica tranquilo, aí beleza, né, ela foi lá, voltou pra casa, quando ela chegou no Canadá, a fábrica que ela foi visitar, ligou pra ela falando, ó, então, na realidade, era tudo uma encenação, a gente foi pago por essa fábrica, pra falar pra vocês que, tipo, tá tudo certo e tudo mais, mas na realidade não tá, tipo, não vai rolar esse teu pedido aí, mas, se você quiser, a minha fábrica pode fazer pra você, e ela falou, mas você tá louco, tipo assim, você aceitou participar dessa enganação, e tu acha que eu vou confiar em você agora, e... Que loucura, né? Foi assim, foi complicado esse processo de achar um fornecedor de confiança, e hoje, depois de um tempo aí, ela fez sociedade com o meu chefe hoje, né, que ele tem sociedade com fábricas lá da China, e... é de confiança, ele, tipo, viajava pra lá, tipo, seis vezes por ano, e ele é sócio daquela fábrica, né, então ele sabe o negócio dele tá na reta também, então tem que fazer funcionar, e... É isso, é uma loucura, porque não tem como... Não é transparente, né, é complicado de... E eles, lá entre eles, existe essa... essa competição, existe um esquema, o manager lá da fábrica, ele tá ganhando em cima de tudo aquilo também, então é muito... é triste, é uma realidade muito triste. Mas só pra deixar claro, não é porque é feito lá que sempre vai ser ruim, e nem porque é feito aqui, ou no Brasil, que é ético, né, existe em todos os lugares, e... o que a gente tem que buscar é justamente essa transparência por parte da marca, de dizer, eu produzo na fábrica tal, eu conheço as costureiras, tipo, abrir as portas pra gente saber que existe auditoria, que as pessoas estão tendo condições de trabalho favoráveis, tudo isso. Uhum, uhum. É, várias vezes a gente escuta no Brasil, né, outros migrantes que vão pra lá, que também acabam passando por essa dificuldade, de ir sendo, tipo, ganhando quase nada pra costurar bolivianos. É, bem complicado. Mas aqui no Canadá, eu acho que, sei lá, eu meio que sou, assim, confiante de que não acontece isso aqui, tá? Ai... Já ouviu alguma história sobre isso? Eu não, aqui não, mas... Não ponho minha mão no fundo. Não podemos afirmar, né? Tá. Mas assim, eu nunca ouvi nenhuma história, nunca vi nenhum artigo sobre isso. Eu também não conheço. Talvez mais nos Estados Unidos, mas aqui não. Uhum. Mas é só pra ficar atento, né, que não é porque tá escrito Made in Canada que é... Sim, exatamente, exatamente. E também, eu li um artigo sobre a In Circle falando que durante a pandemia eles cresceram, assim... Tá, não vou falar crescendo porque eu não li totalmente dessa palavra, mas eles conseguiram vender muito bem um produto X, que era pra ficar em casa. Deixa eu conferir aqui. Só que o tecido não era feito aqui no Canadá. Era costurado aqui no Canadá, mas o tecido era overseas, era fora. E aí, acabou o estoque, porque venderam muito desse produto e ficaram sem repor o estoque por três meses, porque não tinha mais estoque. Por causa da pandemia? É, por causa da pandemia e tudo mais. Então, tem essa também, né? Às vezes, muitas vezes, um produto não vai ser 100% feito naquele lugar, né? É muito difícil. Você começa lá pela parte do... da matéria-prima e aí se transforma num fio. Então, acho que vai muitos anos ainda a gente conseguir fazer um rastreamento, né? Com certeza. É muito difícil, é muito difícil, porque você não consegue fazer tudo num lugar só. Aqui no Canadá a gente não tem clima favorável pra plantar... Não tem como, então, assim, tem que... Tem que existir justamente essa transparência pra gente, consumidores, e eles um controle e tomar responsabilidade do ciclo inteiro, do processo inteiro de produção. Sim. Bom, já que estamos nesse assunto, então conta pra gente um pouquinho sobre os teus projetos pessoais, os teus projetos de mulher empreendedora. Hoje, se vocês saberem, esse episódio aí é pra lançar lá em dezembro, mas hoje é dia da mulher empreendedora. Ah, é? É. Ai, eu sabia! Que demais! Sim, eu até fiz um post no Instagram sobre mulheres empreendedoras canadenses, que eu sigo, e eu coloquei a Christy Sommer do Insight Code lá. Então, ah, fala pra gente primeiro sobre essas experiências que você teve. Eu lembro que você falou, ah, enfim, o meu estágio não é remunerado, mas eu consegui participar de muitos eventos interessantes que eram pagos, e aí isso era pago pela empresa. Isso. A forma dela me pagar era me levando nesses eventos e me apresentando pra outras pessoas da indústria. E como ela era bem sustainable fashion, era bem um nicho, eu conheci basicamente todas, assim, muitas marcas e outras empresas que fazem parte desse nicho. E então eu tive essa oportunidade de fazer esse networking que realmente não tem preço, né? Você parava a pensar. E aí ela me indicava pra outras pessoas. Tipo assim, ah, olha, ela trabalha com... E ela sempre foi muito uma fofa. Trabalha comigo, maravilhosa, faz isso, não sei o que. Liga pra ela, tipo, aí trocava contato, aí as pessoas me contratavam pra fazer coisas esporádicas, né? Freelancer. Então foi muito assim. E uma das coisas também é que aqui em Toronto tinha a Wear, que é uma conferência de ethical fashion. E eu conheci a organizadora, que é a Kelly, que é do Fashion Takes Action, que é uma organização voltada pra isso, pra educar as pessoas sobre sustainable fashion. Todo ano ela fazia essa conferência, só que é carérrima, né? Pra ir. Então, o que que eu fiz? Eu ia como voluntária. E aí eu assistia as palestras, porque eu tava lá, tipo, sendo a menina do microfone. Então eu ficava lá na sala assistindo, e na hora das perguntas eu levava o microfone. Então, num desses eventos que eu conheci a dona da Encircle e muitas outras, assim, tinha gente lá da Reformation, que é uma marca bem grande aqui. Até no último que eu fui presencial, porque depois a pandemia desandou, mas, assim, tinha... A H&M já tava participando muito mais ativamente, querendo criar opções sustentáveis, aldo, de sapato. Então a gente... Eu comecei a ver, que eu acho que eu fui uns três anos, eu comecei a ver como foi crescendo e outras marcas, que na primeira edição eram só as marcas super engajadas, e que já fazem coisas desde sempre, pra na última já ter essas marcas maiores já se interessando, tipo assim, opa, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, que a situação tá mudando, sabe? Sim, sim. Então foi... Fala mais sobre o Fashion Takes Action, porque eu sigo eles no Instagram, eu acho muito legal, então você já fez freela pra eles também, né? Aham, sim. Eles, basicamente, procuram educar jovens. Os programas, além de outras coisas, assim, mas o principal deles, eu acho que é... A ideia é você educar sobre isso desde bem novinho, então eles dão aulas, tipo middle school, assim, sei lá, oito anos, nove, dez, doze, e aí eles falam sobre fazer bazar de trocas, de desapegar das roupas e reciclar, então eles têm diferentes aulas, assim, e eventos, enfim, tem várias coisas, assim, pra educar desde novinho, que é pra já conscientizar desde sempre, sabe? Legal. E o que você trabalhou pra eles? Eu fazia gravação de vídeo e editava vídeo pra eles. Foi a onda. Sim, basicamente. Fazia poster, slides, presentation, essas coisas assim. É, essa questão do networking é primordial aqui no Canadá, porque a gente chega sem conhecer ninguém, né? Uhum. E eu acho que, assim, como imigrante, tu até tem um valor maior essa questão do networking aqui, pra mim, pelo menos, porque parece que no Brasil tu meio que, assim, tipo, às vezes tu um pouco que... Como fala? Pode até olhar o quem indica como algo negativo, porque, ah, mas aquela pessoa já conhece fulano, já conhece ciclano, tem algum privilégio ali no meio, mas quando você vem pra outro país, você não conhece ninguém. Então, esse quem indica, esse networking é você constrói do zero, né? Sim. E me ajudou muito também. O primeiro curso que eu fiz aqui, um curso de graça, foi do U4Change, fez um curso de programação e de webdesign. E quem me indicou foi uma mulher que eu conheci no networking gratuito pra geração Z, que era bem específico lá de Hamilton. Lá de Hamilton ainda nem era de Toronto. Eu participava todo mês, tinha um encontro da galera sendo geração Z, e eles traziam alguém pra palestrar. E eu adorava eles no negócio, e conhecia a galera, e muitas vezes eu ganhava coisa de graça, tipo, uma vez eu ganhei um mês de yoga de graça, porque a palestrante era dona de um estúdio de yoga. Sim. Então, era bem legal. E aí eu comecei a conversar com ela, e tipo, isso me gerou participar desse curso, que depois me ajudou a conseguir o emprego X e tudo mais. Então, é muito legal. Com certeza, eu acho essencial aqui. No Brasil, a gente tem mesmo esse estigma, acho que até acha chato. Nossa, é que pra mim foi essencial. Foi essencial. É muito, eu acho muito difícil, não sei você, eu sempre tive muita dificuldade de arrumar um emprego assim, sozinha, pô. Sem ser alguém indicou, tem referências que, né, faz muito sentido, sei lá. O meu foi meio que assim, foi um, literalmente, uma pessoa indicando pra outra. Eu consegui, na verdade, uma coisa só, sozinha. Ixi, bati no microfone, acho que. Desculpa. É, uma coisa só sozinha, assim, away, aleatória, mas o resto foi só indicação. É, bem, 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 bem louco. E eu lembro que quando eu vim pra cá, eu fiquei meio que surpresa, como esse ambiente, tipo, eu sempre falo, ah, os canadenses eram bem receptivos, mas daí depois eu sempre me questiono se eram os canadenses ou se era o ambiente que eu tava indo frequentar, que era o ambiente de empreendedor, né. Eu sempre ia em workshops de empreendedorismo, mesmo que eu não tinha nada. Eu só ia lá pra ouvir mesmo, e aí todo mundo chegava, assim, ou muito quieta, tipo, sem nem falar inglês direito, ficava lá no meu canto, e sempre vinha, tipo, a galera conversar comigo, ah, o que que tu faz? Onde que tu é? Me fala, que eu te dou ideia, eu te dou, tipo, dicas e conselhos e tudo mais. E aí eu fiquei, assim, bem surpresa como o pessoal era receptivo naquele ambiente. Não sei se era porque eram canadenses ou porque era o ambiente de empreendedor. Talvez o ambiente de empreendedor no Brasil também seja assim, não sei. Eu não sei, eu só tive sorte também. As pessoas sempre foram muito queridas comigo, até nesses eventos de networking, porque às vezes você fica sozinha, você fica assim, meu Deus doido, sempre vem alguém, fala, puxa assunto, eu não tenho o que reclamar. Eu não sei se é a minha área ou se eu sou um canadense. É bem nessa. E, ah, então, agora fala um pouco sobre o que você faz. Sobre os seus cursos e mentorias, e como que você está ajudando o mundo da moda a ser melhor, mais consciente? Tô tentando, né? Eu ainda faço meus jobs por fora, né? Porque tem que pagar as contas ainda, a transição, aquela vida de empreendedora que ainda não é 100%. Mas eu decidi, eu falei, nossa, eu vou fazer isso, porque eu gosto muito disso, e eu quero poder fazer com que esse assunto chegue a mais pessoas. Então, eu resolvi fazer, oferecer aulas, workshops, consultoria, bem focado na área de sustentabilidade mesmo, para as pessoas criarem um relacionamento diferente, assim, com as roupas. tanto a gente como consumidor na questão de hábito de compra, mas também a gente como poder de demanda para a transformação, sabe? A gente tem que exigir também das marcas algo diferente. Então, nesse sentido, assim, de educar as pessoas para comprarem melhor e para a gente ter uma mudança realmente, aos poucos, né? E, então, você tem canal no YouTube, você tem Instagram, tem cursos, mentorias, e de quanto, quanto tempo que saem esses cursos, mais ou menos? Eu comecei agora, o primeiro workshop vai ser agora. Eu acho que vai, depende. Vai rolar. Vai ser do jeito que, esse primeiro vai ser bom para experimentar e ver o feedback das pessoas, mas eu acho que tem que ter uns três meses aí, entre três e três meses. Mas eu quero fazer cada vez mais, assim, aula de graça mesmo, outro dia, outro dia não, essa semana, não sei quando. Eu fiz uma masterclass gratuita mesmo no YouTube. E, sabe, assim, vai intercalando para ter opção para todo mundo. Sim. E, o que mais? Não sei, falei para caramba. Eu tenho interesse em... Já que você está nessa parte, assim, tipo, de... Você fala muito sobre gostar, aprender a gostar do... Como é? Montar um armário consciente. Uhum. Com as roupas que você ama, né? E o que mais? É, você usar as coisas que você já tem. Uhum. Você... A máscara, você já tem... Ao invés de ser roupa descartável, sabe? Uhum. Acho que essa é a grande diferença. E você pretende ficar mais nessa parte da organização do armário ou tem, talvez, planos de fazer, por exemplo, com coloração pessoal, que é uma coisa que está muito... Nossa. Em alta, assim, no Brasil. Eu aprendi no curso de consultoria, né? Eu acho muito difícil, sinceramente. É uma coisa muito difícil. Eu fico, assim, encantada com as pessoas que conseguem fazer e ainda conseguem fazer online, porque, tipo assim, a luz tem que estar boa, tem que ser natural. Sim, online vai ser complicado. Nossa. E é muito difícil. Eu acho muito difícil. Uhum. Então, não tenho essa pretensão da coloração especificamente. Eu acho que é legal, mas também evitar pra gente ficar presa, né? Porque, assim, ai, minha cor, não posso usar minha cor. Sim. É só uma coisa a mais, assim, pra você. E eu gosto muito de dizer que a gente sabe as nossas cores, assim, no fundo. Sim. Que, às vezes, a gente veste uma cor e a gente mesmo se vê, nossa, tô mais bonita hoje. O que aconteceu? Você recebe elogios, as pessoas falam, nossa, gostei disso em você. Então, assim, você consegue sacar umas cores, assim, que dá destaque pra você, sabe? Guarda roupa intuitivo, né? É, tem uma amiga minha que hoje entrevistei aqui também, a Lari, e ela faz coloração pessoal lá no Brasil, e eu perguntei pra ela, tá, mas e aí, se, tipo, a cor que eu mais gosto não tiver na minha cartela? Aí ela falou, não, mas eu acho bem raro, assim, se você já tem várias peças dessa cor, que não seja parte dessa cartela, porque você não ia se gostar nela, e ela falou que acha que seria raro isso acontecer. É, o que acontece, geralmente, é preto. Tem gente que gosta muito de usar preto e preto não tá, mas eu concordo com ela, a gente tem, a gente vai, geralmente, naquelas cores que a gente se sente bem, sabe? E tem outra coisa também que eu fico muito, assim, na dúvida, pensando, gente, eu vou fazer esse negócio de conversão pessoal com três pessoas diferentes, porque vai que, tipo, dê diferente, todas as vezes vai ficar, meu Deus, vai ficar muito, né, muito do olho da pessoa que tá fazendo, talvez. Talvez não, talvez esteja viajando, não sei. Então, é por isso que eu falei, eu acho dificílimo, eu acho muito difícil de ver. Às vezes, assim, tem gente que deve ser mais fácil de identificar, mas pra mim foi muito difícil em mim mesma, porque eu lembro que a minha professora fez em mim e eu dei neutra, tipo, duas coisas diferentes. Ela falou, uai, como é isso? Ela falou, ah, esse negócio não é pra mim, não. Engraçado. Bom, uma pergunta que sempre surge pra mim no Instagram é, Rale, três coisas que você gosta no Canadá e três coisas que você não gosta no Canadá? Caramba! É difícil, né? É! Essa pergunta é muito difícil. Deixa eu ver aqui, três coisas que eu gosto no Canadá. Eu gosto da sensação de liberdade que eu tenho aqui, então isso engloba várias coisas, né, tipo, eu poder andar com meu celular no metrô, liberdade de segurança primeiro. liberdade de eu, mulher, andar sozinha, chegar sozinha em casa à noite. Pra eu chegar em casa eu tenho que passar por um negócio que tá em obra, que é uma escuridão. Toda vez que eu ando lá, eu fico pensando, se eu estivesse no Brasil, eu não ia nunca passar por aqui. Mas eu ando lá, assim, tranquilamente. Sim, eu também, eu gosto de caminhar. Às vezes, eu e o Pietro, a gente tá meio, tipo, entediado em casa e já é onze da noite e a gente fala, ah, vamos dar uma caminhadinha? E a gente passa pelos parques todos escuros, assim, e de repente tu vê uma pessoa, uma mulher, passeando com um cachorrinho às onze e meia da noite e realmente concordo contigo. É, isso é uma coisa que faz uma diferença, né? Eu gosto também, ah, eu gosto do, sabe assim, o estilo de vida daqui? Que tem as quatro estações, que tem atividades diferentes pra fazer, então tá sempre mudando, eu gosto disso, tem sempre coisas diferentes pra fazer, não fica o mesmo negócio, assim, o tempo inteiro. E eu amo a possibilidade de poder viajar pouquinho tempo e você tá num lugar novo, assim, tem tanta coisa linda aqui, só aqui em Ontário onde a gente tá, assim, você dirige duas horas pra um lado, duas horas pra cima, duas horas pra lá, são coisas, assim, diferentes e é tão acessível, sabe? Eu gosto disso. Essa que tu falou ali sobre as estações, eu achei interessante esses dias no trabalho que eu levei, eu acho que escondidinho de aipim, com, assim, um tempero, tipo, cheiroso, assim, bem brasileirinho, né? E aí, uma mulher entrou na sala canadense, ela falou, nossa, que comida de outono, que cheiro de outono, porque tinha, tipo, pimenta, algumas coisas assim, eles consideram, né, esse pumpkin spice aí, e ela falou aquilo, eu fiquei surpresa, tipo, no Brasil, a gente não tem comida de outono e primavera, sabe? A gente tem comida de verão e inverno, eu comer sopa no inverno e uma coisa gelada no verão, não comida de outono, e aqui realmente é muito legal essa questão das quatro estações e todo o comércio, né, se volta em cima disso, todas as festas e fazendas, uma coisa que eu acho muito legal, eu não vou muito nas fazendas, mas eu acho muito, muito fofo que elas dão um jeito de fazer algum evento relacionado à estação. no Natal, as pessoas vão lá pegar essa própria árvore, aí no verão as pessoas vão lá pegar a sua maçã, não, morango, morango, né, sabe a sua fazenda de morango? Acho que sim, maçã, eu fui agora, no inverno, no outono, foi no final, foi no outono, e no outono a galera vai lá na fazenda pegar a sua própria abóbora, bem legal isso também. Eu gosto também. E aí, o que que tu não gosta do Canadá? O que que eu não gosto? Ah, do Canadá no geral? Caraca, eu não sei, é difícil. O clima, tu gosta do clima? Todo mundo pergunta do clima. Eu sou suspeita porque eu gosto de inverno, né? Assim, a gente acostuma, né, se pudesse ser um pouquinho menor o inverno, ia ser melhor, mas eu também gosto, eu gosto justamente até o fato de mudar o clima nas estações, eu gosto. Quando tá um friozinho, gosto da neve, só não gosto que demore até abril. Podia terminar um pouquinho mais, mas a gente acostuma. Mas eu, eu não gosto do sistema de saúde, isso é um ponto que eu tenho dificuldade de me adaptar aqui, eu tenho medo de não ser bem cuidada aqui, sabe? E... Explique mais sobre isso. Explique mais. Ai... Então... É diferente do Brasil. É, aqui também, aqui não existe opção paga de plano de saúde como no Brasil. No Brasil, a gente tem o SUS e também, quem tem possibilidade, um poder aquisitivo maior, também paga por um plano de saúde. e aqui não existem esses planos de saúde como tem lá. Assim, acho que tem um plano de saúde, mas você não pode, você não pode simplesmente ligar e marcar uma consulta com um agendocologista, se você quiser, sabe assim? Então, você tem que ter um médico de família, que é o seu médico, que, caso ele ache que você precisa, ele vai te indicar para um especialista. só que eu já ouvi casos, eu já tive experiências aqui também, que eu já percebi que a dinâmica é um pouquinho diferente. Eu sinto que, porque aqui é tudo público, eles evitam ao máximo te passar para qualquer, assim, fazer, assim, ai, não vou dizer isso, né, que depois vão me matar. Mas, assim, eu tenho essa sensação com base nas minhas experiências, que muitas vezes os médicos evitam você fazer exames, coisas que ele acha que não tem necessidade, que no Brasil seria, assim, dois segundos. Você vai no médico, ele vai te passar a bateria de exames. Acho que até no Sul, você só vai demorar uma eternidade na fila. Mas, aqui você tem que implorar, aí eu faço isso, eu imploro para o meu médico, eu quero fazer todos esses exames, eu quero fazer... E aí ele me indica, sabe? Sim. Meio que você tem que fazer um charminho para conseguir o que você quer. Depende do médico também, né, como o Luiz estava falando, tipo, os meus médicos aqui não tive problema, tipo, eles foram tranquilos, assim, mas depende, depende do médico. Mas, realmente, tipo, não é tão fácil como, tipo, o médico lá do plano de saúde, lá do Brasil, que você pede o que quer, e é isso aí. Mas, por exemplo, até, eu arrumei esse médico justamente porque eu gosto que eu peço a ele me dar, mas, por exemplo, no Brasil a gente faz Papa Nicolau todo ano, aqui, de três em três anos, e olha lá. Então, mas sabe que no SUS, lá no Brasil, antes de começar a trabalhar, não, antes de começar a ter plano de saúde na empresa que eu trabalhava, a enfermeira também falou para mim, tipo, se der positivo, se não der nada, nos primeiros dois anos, você não precisa mais ir, tipo, daqui a três anos. Se tu fosse lá, eles iam fazer, mas eles também, tipo, tem esse conselho de que não precisa. Mas, mas quando depois eu comecei a ter plano de saúde, aí eu fazia todo ano lá no Brasil também. É, talvez. E aí aqui, não, aqui realmente não. Talvez seja justamente por causa disso, né, eles não. Então, exatamente isso, então, no Brasil eu tinha essa, esse privilégio de todo ano fazer a minha bateria de exames, mesmo sendo nova, aqui, de vez em quando eu falo para o meu médico, ele fala, você tá louca? Você é nova, saudável, não fuma, não faz, porque que eu vou te passar isso? Então, eu tenho que insistir, sabe? Sim, sim. Conversa, não, mas é que eu tô com uma dor aqui no meu corpo. Tem que fazer um charminho. Tô morrendo, pelo amor de Deus. O que mais? Ai, mais um, né, não sei. É difícil, né, eu também parei, eu parei no segundo, já daí, uma amiga minha falou, não, mas então tá bom, não vou te forçar, porque então quer dizer que você gosta mais do que não gosta. Você tem algum para compartilhar? Eu falei que, nas minhas experiências, eu gostou, eu quero que me, também, é difícil comprometer, né, lá no Brasil, o colega de trabalho, na minha experiência, era mais caloroso do que aqui no Canadá, eu consegui criar amizades com os colegas de trabalho de lá. Aqui, não consegui, tipo, criar amizades profundas com os colegas de trabalho, e, mas, já conversei com outras pessoas, tanto dos Estados Unidos, quanto aqui no Canadá, que conseguiram se tornar amigas, os colegas de trabalho, mesmo sendo canadenses ou americanos. Mas, eu não consegui. E, você me fala que eu não faço amizade muito fácil também, então, pode ser isso. Não, mas eu concordo com você. Eu tive muita dificuldade de fazer amizade no college, e eu acho que, de maneira geral, no trabalho, eu tive a sorte, porque eu trabalhava juntamente com a dona, ela sempre foi um amor comigo, então, não era, assim, uma empresa que tinha várias pessoas para lidar, né? Mas, é, completamente diferente do Brasil, porque no Brasil, você conhece, no primeiro dia de trabalho, você já vai almoçar junto, já virou best ali, né? Aham. E, até em situação, assim, conhecendo amigos, eu já fui, assim, em casa de alguém, aí eu só conheci uma pessoa, e, vem a galera, você conversa com todo mundo, super simpático, mas você não consegue criar um laço, tipo assim, ai, passa aqui meu Instagram e vamos marcar um café, que nem seria no Brasil, sabe? É muito devagar, e você tem que ir, insistir, se você quiser, eu sinto que a gente, tem que ir atrás. É, a gente fica meio receoso, né? Tipo, será que eu tô ultrapassando os limites, ou não com essa pergunta? Será que essa pergunta, tipo, é ok pra eles ou não? Fico, eu fico meio com essas paranoias, assim, é quando eu vou conversar com, com algum colega de trabalho canadense, ou não. É verdade. É. eu acho que é isso aí. Que legal, adorei. Então, Lu, quem quiser entrar em contato com você, qual que é a melhor forma? Acho que no Instagram mesmo, Luisa Ferro, me manda DM, manda um comentário, segue no YouTube. Isso aí, pessoal, esqueci de falar isso, vai lá, segue a Luisa no YouTube, no Instagram, e também se você tiver alguma mensagem pra mim, pode entrar em contato pelo meu Instagram pessoal, arroba marianasdelima, ou arroba moda no mochila. Dá um like aí nesse vídeo pra ajudar, esse primeiro episódio. Se inscreve. Se inscreva no canal, quem sabe, eu recebo um e-mail do Spotify aí, falando que também vai ter vídeo no Spotify, não sei se é essa, nesse episódio já vai estar rolando, mas também tem o botãozinho ali de se inscrever no Spotify. E então é isso aí, pessoal. Luisa, muito obrigada por ser minha cobaia aqui nesse primeiro episódio em pessoa, com o meu estúdio novo. Obrigada a você, é um prazer, tá tudo lindo, muito sucesso pra esse podcast. Obrigada, obrigada, pessoal, espero que tenham gostado desse episódio. Comenta aí, responde aí as perguntas da pesquisa que eu vou fazer no Spotify. e muito obrigada por ter ouvido mais um episódio, beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti